Quando me propuseram falar sobre alguma coisa interdisciplinar, então são as áreas que eu mais conheço, mas eu achei difícil encontrar um tema vinculando música com lógica. Música com matemática, tinha lido muito, sabia muita coisa, mas música com lógica especificamente, na verdade eu não sabia nada. Então fui ler um pouco, ver o que encontrava, e apareceu esse assunto que eu achei interessante. A ideia é a seguinte, no ano de 1961, esse compositor grego, Yanis Xenakis, teve a ideia de fazer uma composição para piano-sol, que seria a única composição para um instrumento, a primeira, a primeira composição para um instrumento solista que ele fez, e, claro, ele tinha uma formação, na verdade, tinha uma formação mais técnica, porque ele era engenheiro civil, mas sempre com interesse na música, e então ele pensou em aplicar uma ideia matemática, lógica matemática, para fazer essa composição musical para piano. Então, claro, tem muita coisa na lógica matemática para escolher, mas ele pegou o conceito, o área, uma área muito conhecida, inclusive por vocês, que é a área de teoria dos conjuntos. Bom, a teoria dos conjuntos tem aspectos técnicos que são para especialistas, mas tem também a parte básica, que todo mundo já conhece no segundo grau. Então, não é muito que vamos precisar de teoria dos conjuntos, simplesmente vocês lembrarem daquelas noções básicas que aparecem nos cursos de matemática, no segundo grau. Então, todo mundo lembra, claro, do conceito de interseção. Temos aqui, na representação, temos um retângulo que representa o universo, o universo de discurso, como às vezes se diz, o universo. E temos dois círculos representando dois subconjuntos desse universo, A e B, e temos essa área vermelha indicando qual é a interseção. Muito bem. Temos algo análogo para a união, também todo mundo lembra, e a operação de complemento, que identifica os objetos que não pertenecem ao conjunto A, no caso. Bom, então, ele pensou no seguinte. Suponhamos, e ele chamou o universo, ele chamou de R, por isso que aparece essa R ali. Ele chamou o universo de R e ele considerou três subconjuntos, não? São dois, são três. Vocês também devem reconhecer isso como diagrama de Venn. E tem uma região que está achurada, não é? Então, essas regiões achuradas no gráfico, que unidas, representam um conjunto. Agora, é o seguinte, como acontece muito na matemática, tem várias formas de referir-se a um conjunto. Então, a gente pode dizer simplesmente que é a união dessas áreas, regiões achuradas. Estamos usando uma das operações que a gente tem, já falei, união. Mas podemos referir-nos a essa região de várias formas. Então, no caso da composição do Xenakis, ele pegou essa equação. Então, cá, à direita, dá para perceber claramente que o conjunto está sendo percebido, como eu falei, como a união dessas áreas, essas são as áreas achuradas. Ele está usando esse símbolo mais para a união e esse pontinho para a intersecção. Mas o conceito é o mesmo, simplesmente é outra anotação diferente. Bom, esse seria um termo, então, uma forma de nos referir a esse conjunto. E aqui à esquerda temos outro termo, que é uma outra forma de nos referir a esse conjunto. Para tomar um exemplo mais simples, a gente não precisa, vocês não precisam entender o detalhe, mas para que fique uma ideia bem simples, eu posso dizer, por exemplo, a tela à minha esquerda, a tela à minha esquerda. Vocês diriam, a tela à sua direita. Mas estamos nos referindo com expressões diferentes ao mesmo objeto, que é essa tela. Então, do mesmo jeito, aqui temos duas expressões, dois termos diferentes, para nos referir a esse conjunto, a essas regiões achuradas que a gente viu no diagrama anterior. Bom, tudo bem, temos essa equação em matemática, essa é uma equação que pode ser demonstrada, inclusive facilmente, por vocês, inclusive, não tem nenhuma dificuldade especial. E Sinek pensou, bom, como eu pude transformar de alguma maneira essa demonstração em uma composição musical? Então, ele pensou o seguinte, bom, qual seria o universo? Primeiro temos que ter um universo. Então, ele pensou, bom, estou pensando em uma composição para piano, vou tomar como universo o conjunto de notas do piano, que no caso estándar são 88. Esse seria o universo. E quais seriam os conjuntos ABC? E ele pensou, bom, peguemos simplesmente três subconjuntos quaisquer, entre aspas, desse universo. Por que falo entre aspas? Porque ele está tomando, por exemplo, as interseções entre esses três conjuntos, não vazias. A ideia é que esses três conjuntos vão ter, então, vão ser conjuntos de notas do piano, mas vão ter alguma nota, sempre vão ter pelo menos uma nota em comum, esses três conjuntos. E como eu vou fazer também? Isso é para representar o universo e os conjuntos. E como vai ser a composição? Então, ele faz um plano. Inclusive, tudo isso é muito interessante porque ele publicou isto. Quer dizer, a gente não tem que, como acontece muitas vezes na música popular, por exemplo, descobrir qual é a ideia que está por baixo de uma composição. Às vezes não tem ideia, mas às vezes tem certa organização harmônica, rítmica, melódica, e a gente pode aprender bastante, se a gente sabe um pouco de música, tem um pouco de educação musical, poder descobrir como está organizada essa música. Mas no caso dessa obra de Xenakis, ele mesmo publicou um livro onde, em um capítulo, tem uma sessão dedicada a isto, e ele apresenta o plano que ele seguiu para construir a composição. Bom, e esse plano que está fazendo aqui tem, você está vendo uma linha no meio, essa parte corresponde a um termo, temos que provar uma igualdade, e a parte de baixo corresponde a outro termo. Então, a ideia dele é que foi apresentando os conjuntos A, B, C, e depois as interseções que correspondem, as uniões, etc. no tempo da composição. Mas, como que ele fez? Por exemplo, ele começou com o conjunto R. Ele apresentou, escolhendo aleatoriamente notas do teclado, o conjunto R, que é o universo. Depois apresentou o conjunto A, e depois apresentou o complemento de A. Quer dizer, as notas do universo que não estavam incluídas no conjunto A. Eu não falei, os conjuntos A, B, C, têm todos eles mais de 20 notas, cada um deles. Bom, e assim para frente, aqui temos uma primeira página de Herma, e aqui temos o primeiro pentagrama, vocês podem conseguir isto também na Regi, eu consegui na Regi o PDF da obra, e aqui podem ver que, inclusive na composição, o próprio Senakis colocou aqui R num quadrado, indicando que a seguir iam aparecer as notas do R. E assim, continuando para frente, com os conjuntos A, B, C, com os complementos, unhões, interseções que correspondem. Bom, ele, a metade da composição é só para expor, para ter uma ideia, é só para expor os conteúdos desses três conjuntos A, B, C, e seus complementos. Mas agora temos alguns detalhes em Herma. Primeiro, ele não é completamente consequente com o seu plano, simplesmente por alguma dificuldade técnica, por um erro. Na época, ele não dispôs, existiam já os computadores na década dos 60, mas não para uso cotidiano, então, provavelmente, ele não tinha nada como computador para tomar conta exatamente de quais notas já tinha utilizado e quais não. Então, tem alguns erros na composição. Por exemplo, na apresentação do conjunto R, não aparecem todas as notas do teclado, deveriam aparecer, se ele tivesse seguido a ideia dele. E, por exemplo, na apresentação do complemento do conjunto A, por exemplo, aparecem notas do próprio A, quer dizer, do complemento no complemento, e no próprio conjunto aparecem notas, a mesma nota. Isso não é possível, conforme a ideia dele, porque o conjunto e seu complemento não tem nenhum objeto em comum. Então, tem esses errinhos, tem pelo menos 12 notas, são várias, são várias notas. Em total, nos três conjuntos, ele tem algo assim como 33 notas que ele está compartilhando para o conjunto e o complemento. mas são considerados errinhos. Mas o ponto importante que eu queria falar, mas que nada, é que ele tem uma pretensão em relação a isto. E, especialmente aqui, a segunda, eu escrevi em inglês porque isso é exatamente são as palavras do Xenakis, para não ter que apelar a uma interpretação. Qual é a ideia dele? É que o observador, ou ouvinte, mas propriamente seria, deveria ser capaz de deduzir a relação de igualdade. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, a pretensão dele é a seguinte, ele escolhe vinte e tantas notas para o conjunto A e, a seguir, apresenta o complemento de A. Bom, a pretensão dele é que o vinte seria capaz de reconhecer que o complemento de A é o que está aparecendo ali. E aqui tem um problema de percepção clara, parece óbvio, inclusive, que quem que consiga fazer esse tipo de identificação? Não dá para fazer isso. A gente pode lembrar músicas, muitos minutos de músicas, porque a gente, porque tem uma melodia, porque tem uma harmonia, tem um ritmo, mas aqui não tem melodia nenhuma, não tem harmonia nenhuma, quase não tem notas em comum, inclusive, e aparece uma notação de compasso, mas, na verdade, não tem acento. Então, as três dimensões habituais da música aqui não aparecem, só sons escolhidos aleatoriamente do teclado. Então, tem um problema que tem a ver com a memória aqui. Se eu não estou errado, é o tema da próxima palestra. que a memória humana não consegue lembrar 20 sons escolhidos aleatoriamente de um conjunto de 88. Imagina, pegando assim, de qualquer forma, no teclado de um piano. Ninguém consegue fazer isso. Então, de certa forma, a ideia do Senakis é um pouco irreal, quer dizer, essa pretensão é irreal. Mesmo assim, se vocês estiverem interessados em ouvir a composição, podem encontrar versões na rede. Tem, por exemplo, uma versão desse pianista japonês, Yuhi, que foi, bom, foi dedicado, a obra foi dedicada para ele. Então, ele fez várias versões. Inclusive, ele teve muito trabalho. É uma obra muito difícil, das consideradas mais difíceis da literatura pianística. Claro, dá para imaginar, não tem, é uma questão aleatória de notas. Então, como você lembra isso? Para um pianista, lembrar isso é uma tarefa muito difícil. Bom, mas quem estiver interessado, não deixa de ter algum interesse auditivo, é uma experiência interessante, fica uma coisa bastante estranha, mas vocês podem então vir na rede. É isso só. Obrigado. 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 Obrigado.